Um terremoto de magnitude 5,6 atingiu a Indonésia na última segunda-feira e deixou mais de 250 mortos. O ator Kawan Raymond, que está no país, gravou um vídeo após o terremoto e tranquilizou os fãs, afirmando que ele está bem. Veja o vídeo. Eu soube agora que teve um terremoto em Jakarta, matou dezenas de pessoas, infelizmente, muito triste. Aqui onde a gente está não aconteceu nada e a gente ainda está sem sinal onde a gente está ficando. Então a gente pega o barco e vem em outro lugar para poder falar com as pessoas no Brasil, ter notícias da minha filha, etc, trabalho. Espero que esteja tudo bem por aí e é isso, torcer para essa tempestade passar e a gente poder voltar até a internet, tá bom? Um beijo para todos e saúde!